Bem pessoal, mais um boletim do InfoGripe, com um cenário interessante quando a gente fala de Covid. Covid em idosos tem acontecido na maioria dos estados em estabilização. Mas alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais e o Distrito Federal, a gente vê o crescimento da Covid em idosos. Eu falei para vocês que o grande destaque que a gente tinha até então seria no Norte e Nordeste, onde teve um crescimento importante agora com estabilização. E esses estados agora mostram esse aumento na população idosa. O que isso mostra para a gente? Mostra que não estamos vivendo um aumento gigantesco de Covid no país. Covid passa nas últimas quatro semanas a ser a principal caso de morte. Então passou gripe, passou vircial respiratório. Então é um ponto de atenção. A gente vive um cenário global ainda de alta de casos de Covid geral no mundo inteiro. Mas essa alta ainda não chegou no Brasil como um todo. Pode ser que tenha uma estabilização, não tenha subido tanto, né? Mas é um ponto de atenção. Porque todos os anos anteriores a gente viu alta de Covid, né? Esses estados em especial a gente tem que dar o destaque e também ficar bem alerta porque é importante a dose de reforço contra a XBB, que já chegou no Brasil. E poucos idosos estão tomando a dose de reforço da vacina da Covid. É importante tomar a dose de reforço da vacina da Covid. Quem não tomou gripe, tomar também. Tá caindo, mas a gente sabe que gripe fica ali meio que o ano inteiro. Tem o pico nesse meio do ano. O final do ano também sobe um pouquinho. Mas é melhor você já estar vacinado que a vacina que melhor protege, né? Da Covid a mesma coisa. Apesar dessas novas subvariantes não ter uma vacina específica ainda, né? A gente já tem um cenário que a XBB dá uma proteção adequada, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu tento responder vocês, né?